E vamos andar com a menina da peste. Então é o que você quer. De hoje em diante nós vamos jantar na família. Quarta-feira. Apaga lá. O teu giro tá lá em cima do negócio de coisa. Cíntia. Não sabe a alegria que me deu Quando pediu que eu... Sapateira Não fiz com você Não, eu, tudo Ele quer que eu te dê uma segunda chance É verdade? É Só que pra ser muito franca Depois de ter me abandonado com outra mulher Eu gosto que você não merece Eu juro que eu vou fazer o que você me dissesse Perdão Cíntia Maria, por enquanto Eu quero que na frente dos outros Pôs uma imigração de igual Com a distância que há entre a dona da fazenda E a empregada da paz Eu entendo Mas o... O mais importante é que Agora você vai ter que me ajudar Me ajudar a destruir a Ana Paula Pão, 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 pão Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Mas deixa eu pedir a conta pra você Vamos lá, Sérgio Oculta chat Tá ali, por quê? Mas não é meu nosso Nem meu não Vou devolver já Não, falei nada Essa noite eu sonhei com você Não deu pra acreditar Tá ali, não Baixa um pouco a irmã, tá vendo? Tá ali, não Cíntia Por favor, esqueça aí Tá, tá Claro Proveio que o seu amor Me manda Não é tão grande Não, não é isso É só que Eu te amo muito, Cíntia E o Rogério também E gostaria que os dois fossem muito feliz A mãe é? Doutor Doutor E já manda por isso Descansar Enquanto ele se desce Enquanto ele se desce Enquanto ele se desce Enquanto ele se desce É que sim A minha própria própria Você já provou Que não é uma porrada Você não quer me ajudar Você não me ama Como você disse Mas não é isso O que foi? O que tem de tão jeito Pra me fazer despencar a fazenda? Tá grave O que tem de tão jeito Agora que o único sabe que eu tenho Bora cair lá Bora cair em um observatório Bora cair Tem Tem aquele bagulho na palha E o dedão Consegue arma Vamos cair lá Vem que vai cair lá em um observatório comigo Vem Bagulho ali, Cete Mas eu Eu sei que não me via com ela Olha 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 E aí, é o do Merutei pra nós dançar nas paredes. E aí, dá? Ô, porra, tá barulho aí? Oi? Que que foi? Quem tá xingando aí? Quem ta xingando ainda essa bosta? Não, eu mãe Eu boto Eu xingando um pouco Só precisa comer o microfone pra xingar caramba É o que? Desliga o microfone porra Tem gente ai, o que é? Não Que número você é? Oi? É É É mesmo Mano O que está acontecendo? Um recado é bando meando aqui O que? Tem um cara aqui É eu Não Eu não Cadê? Cadê? Sai de vitória só Sai de vitória só Porra, sai com tudo Sai com tudo Só uma capa Mas eu vou ficar só aqui agora, Cris Boa tarde, mana Não, dei um cara Ele saiu correndo Ele tocou o cara, porra Eu dei um capa, porra Mas ele fugiu Obrigado Que? Que cara que ele foi Ele entrou pra dentro dessa casa aqui Entrou pra dentro dessa casa aqui Achei Mais cara Vou dar meu colete dois ai Tô trocando três Vou dar o dois não Ah, então dá o três ai Era meu, cara Eu troquei por dois Vem no meu mapa Vem no meu mapa Vem no meu mapa, porra Tem um Bora lá pra Feg Ela tem um bugzinho que você faz que você é grandinho Vem aqui, vem aqui, vem aqui, tem cara na safe verde Na safe azul Vem aqui, vem aqui, onde é que eu to que eu vou pegar um carro e vou... Vem aqui Vem aqui Vem aqui, porra Vem ali, na safe Ali tem um bug que você vai ganhar dimas Entendeu, Cris? Vem aqui, corre Vem aqui, porra Vem aqui, porra Desmague Aí eu vou ter que pegar um carro Tem um cara aqui comigo Tem um carro aqui comigo Tem um carro aqui comigo Foi te buscado Ai Calma ai, mãe Que carro que pegou? Carrinha azul Vem aqui Vem Vem Não Nunca joguei Por quê? Quer me viciar em tíbia? Rebote Vamo lá O cheiro de me ter culpa de baixo da terra, carai Essas crianças te engano, gente, não aguento Vai lá na Feg Mano, você fez mó cagada Vira na Fueca Quer jogar Free Fire, Cris? Rebote mesmo anormal Vim Cohohoho Entende Vim Nodogs Retiro Te dura Para estar Tão encara Eu comecei a jogar esse mod Ou Luiz Vito Jogava Luiz Vito ui, ui Só Apoi Chegar o Luiz Vito . Lá Ta tomando tiro ó Gente, gostosa Gente, rápido, né? Opa A data que ela morreu A data que ela morreu A data que ela morreu 17 anos pra gente, brasileiro Você se sente bem? A gente precisa de você No portal Transforma Brasil Que ajuda o nosso país A ser uma daquilo que tem um lugar E também Muito bom Boa 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 Comenta não, lupi Não começa Não começa não, querido! Não começa! Só que eu posso se zoar desse jeito, querido! Só que eu posso se zoar desse jeito, querido! Quem será que vai levar a melhor! É muito nervoso essa prova! 40 minutos é muito bom, né? O único chato daqui do Youtube é que a gente não pode ouvir música, né? Porque senão é só o direito autoral na nossa cabeça! Porque senão é só o direito autoral na nossa cabeça! Ó! Vou botar a Du, porque jogar contra o squad com esse povo é muito uma merda! Será que o Crash quer jogar? Tu viu, Lupe, como a Esmin é invejosa? Ela... Eu bani ela do meu grupo e ela me baniu no dela! Muito invejosa, né? Eu dei graças a Deus por ela ter feito isso! Já que não vem, eu vou solo! Já que não vem, eu vou solo! Vamo jogar Free Fire, Lupe! Vamo jogar Free Fire, Lupe! Vamo uma, vamo! Deixa eu quitar aqui! Deixa eu começar que eu quito! Toma a capa! Opa! Quero testar minha skin! Eu vou quitar, eu vou quitar! Eu fiz nada! Não! Eu fico com nada entre os outros poderes! Eu acho que já que ficasse outro postão, pode ser feliz com você. Já tô... Ué? E cadê você aqui na lista, querida? Você me exclui, eu Cris. Me chama então. Mais uma vez, você jurou que a gente não se fala mais. Eu acho que eu tenho você aqui na... Aqui, Cris. Ah, tá um aí, né? Ué? Agora apareceu, ó. Peraí, 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 peraí. Eu avisei que era melhor. Pronto. O que acontece aí? Não era aí, Ruby Boy? Essa conta é minha, eu vou tragar de nick, botei mendão. Vambora. Mas, mulher, ou não. O que você acha? Matrinho, hoje vamos jantar em família, todos juntos. Ai, que bom, Matrinho. Vinha, que bom que você está aqui. Fica pra jantar com a gente, você acha? Não. Olha, o patrocínio da Sky ali atrás. Estão vendo? Estão vendo? Eu vou lá na Paula, com o Matrinho, com a Maria. Enfim, aqui, família. Eu vou lá, mano, minhas mãos. Eu tava tão olhando. Pagar não, poderia ser só de graça mesmo a Sky aqui. Vamos onde? Ah, eu sou o Lilia. Eu que mando então, peraí. Vamos aqui na Plantation, que tá cheio de gente? Não. Vamos ao Observatório. Olha, o... A prancha do que ele se rambiu. Ah, adorei. Ixi, eu abri... Eu abri no tempo errado. Obrigada. Calma! Eu vou chamar de pé! Laura, eu vou chamar de pé! Você tirou uma mina de um gato maravilhoso que nunca fez. Não, ninguém! Ah, não, minha! Vai, minha! Não! Não, a boca, por favor. Não! Eu vou chamar de cá! Não, não, não! Você pode fazer uma coisa para a nossa, obrigada! Não, não tem nenhum! Não, não tem nenhum! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vem ao teu prédio! Vem ao teu prédio! Vem ao teu prédio! Vem ao teu prédio! Um é caro! É um... É um cara que você me deu porque A Ana Paula disse que era me deixando mais de novo do Rogério Ele ia me mandar embora antes dele Porque ele ainda gosta dele O que que vamos fazer com ele? Agora com o Marquinhos pode mudar tudo Então, deveria aproveitar que é a tua mãe. Ah, não! É claro que quem se importa, a tua mãe quer se decantelhar com você e você pode... ...e que eu não vou... Traga. Veja se eu fico trocada. Eu vou ter que... ...discartar o jantar feliz com eles. Ah, mas eu não vou bater isso pra zina. Não, 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 não. Você vai me acompanhar com o seu pai comigo. Tá bom? Pra ter uma palavra que você está. Deixa eu... ...e que vai dar um gosto. Olha só, hein? De repente a gente até esquece desse jantar. Que bom que vocês aprenderam assim, Pedro. Eu espero que ele apodreça na cadeia pelo resto da vida. ... Música... ... Música... ... é que nós parecemos que você precisamos ficar do mesmo. Música... Você e eu não vamos ficar onúdos em nada, né? E se quiser usar a elite como pretensite para voltar a te aproximar de mim? Pode esquecer! Tem P40 aqui, Cris Ali atrás Quero não Obrigado Mas não vou sair daqui enquanto não disser quem foi Delugado, por favor, não deixe de conversa Eles estão combinados O que quer dizer? O Rodrigo disse que pagaram pra ele me assaltar Não quero saber quem foi Mas o que tem a ver com o doutor Promo? Nossa J Cris, entra aí no Discord se quiser Hum Oh, eu não estava Mas ela abriu para meus irmãos Hum Claro que não vai, cara Hum Já admitiu que havia de uinges E que alguém te falou pra fazer isso, não foi? Sim, foi sim Tem que dizer quem foi Sim, que eu não posso Eu não estou perguntando se pode ou não Eu estou dizendo Pra você falar Ou apresentar Houve instrução da justiça em seu depoimento Um fulho Foi Bruno Reis Foi uma mulher Tá vendo a gente? Diz a verdade Eu juro Foi uma mulher Não seja mentirosa Foi o imbecil do Bruno É verdade O que ele está dizendo O que ele está fazendo aqui? Vou marcar aqui onde vai ser as próximas safes Tá marcado Passou por uma granada Ai meu Deus Vai cair em outra mina Tá claro Consumo Você deveria contar o que ele tem E segue importunando você E se encontrando dele no Rio Com certeza É porque ele estava se perdendo Eu faço qualquer coisa Eu não entendo que a justiça Fiz a triste Tá marcado Eu estou dizendo Eu te informo Bruno Cris, eu lutei tudo aqui Cris, vamos embora Não pensa que eu não percibi Que você falou com o Rodrigo E? Vocês condenaram alguma coisa E eu vou encontrar Socorro Kodê? 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 Foi bem diferente Tá bom, já testei Piaf, você é o 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 Tem Tem um cogumelo bem aqui, ó Por aqui Que ele mostrou Ali, ó, viu? Achei Dois cogumelos Wayne, a criança tá cagando que eu tô fazendo uma... É o quê? Me ajuda, Blinic Ô, Blinic, me ajuda Wayne, vamos jogar, Wayne Eu vou jogar até sete horas Sete horas Até sete e dez, por aí Ó, eu tenho mira 4x Você tem mira 4x? Blinic Tem mira 4x, Blinic? Toma aqui, ó, vou te dar de presente Porque você é muito legal Dropei aqui, ó, pega aqui Eu não Pega a mira, que lago? Você vai reeditar o presente da boneca? Ah, não Olha o que tem como fazer agora Tem como pichar o Free Fire Aqui, Blinic, sabia que tem como pichar lá? Marquei aqui, ó Oi Por que descarregou? Bota no carregador Bota no carregador logo Bota no carregador logo O NFF Ah, adorei o Nick Uma coisa assim, bem gamer de Free Fire Vou te dar até um moderador, espera Desgraçado O Blinic O que? Me dá um escudo aí Tu tá jogando na rua? Eu tô Eu tô Meu Deus, sua mãe tá te chamando, Junior Ô, Junior Ô, Junior Eu também tô te chamando Tá ouvindo não? Você só me ignora, sabia? Eu não gosto mais de você Não gosto mais de você Júnior Eu sei Não quero mais falar com você Obrigado O nome dele O nome dele é Rihanna É ela, é fêmea Sabia? O que? O nome do meu cachorro é Rihanna Ela é fêmea É fêmea? Aham Queria ter um cachorrinho Mas não tenho Poxa, eu tenho, ó lá Rihanna Quando ela faz bagunça Quando ela faz bagunça Eu dou panelada nela Sabia? Vou começar A gente tem um monte de gente Agora É Atira pro céu Vem um monte de gente Mas... Ah, tá Atirando no silenciador Vai vir um monte de gente mesmo Tô vendo uma Aonde? Ali em cima Fiz um le... Um le... Um leafel Nesse jogo tão nojo O que? O que que é leafel? Tô vendo uma Tá vendo bem demais Porque eu não tô vendo nada não Aonde que você tá vendo? Ali? Ali? Tem vários ali Matei Wainer, vamo jogar Wainer Aí, ó O bot tá cobrando vocês aí, ó No chat O que é isso? O que é isso? Quantos anos você tem? Cadê o Fê? Tô parado, peguei aqui Tô na área, você tá lagado, hein? Quantos anos você tem, Lefion? Ô, Blinic Eu tenho oito Oito anos? Caraca E qual é o seu nome? É Blinic mesmo? Kawan Kawan Nome bonito, Kawan Sabe qual é o meu nome? O que? Meu nome é Wainer Esse jogo é de seu filho Você tem filho? O que? Você tem filho? Tenho Quantos? Um Um? Aham Meu filho é macho Vamo na bolona Porque tem gente Meu filho é macho O nome do meu filho é Gunter Eu tô aqui nesse carro Tô aqui Eu tô sem colete Eu tenho que achar um colete Vou procurar aqui dentro Achei, ó Ali eu te dou um Vai lá Não, não quero Tchau Vai, a gente vai morrer Eu vou explodir teu carro Eu gosto branco Vai passar Não precisa ir de carro Tá perto da safe Tá louco Hein, garoto louco Um carro aqui Papoca o carro Nossa, tem um monte Tem um monte de gente aí, ó Tem um montão Um cara aí, ó Vou matar esse filho da mãe agora Mata Para, eu tô chorando Ô, Binigli Quê? Por que seu Nick é Binigli? É com a senha da minha irmã É o quê? A senha da sua irmã? É E por que tu botou a senha da tua irmã de Nick? Pode matar aí, ô Tontão 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 é você Eu sou pro player Tá morreu, aí ajuda aqui Vou morrer Eu tô longe de você Você tá na danger Aí, morreu, tá vendo Binigli? Você joga comigo Eu matei dois agora Matei um aqui e um aqui, ó Cadê o luxo do outro? Ué, cadê? Ó o cara aqui Ui 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 Vai, canta pra subir, vai meu filho Voila! Que zoado! Eu tô atrás da pedra, tu viu? Eu tava atrás da pedra Se soubesse eu ia botar um gelo ali, porra Nossa, mostraram de hambúrguer Nossa, mostraram de hambúrguer Vai jogar ou não hein, né? Vai jogar ou não hein... Vai jogar ou não hein... Agora não dá... ta bom, vou continuar jogando aqui... Ahem. Enquanto eu não tenho um duo for fechadinho pra jogar ranked, eu vou... Eu já tô jogando normal game pra treinar. Tá passada? Oi, oi, gente. Boa noite. Oi, oi, HX. Boa noite. Será que ele não fala, não? Oi, oi, HX. Boa noite. Quer falar comigo, não. Eu falei desse jeito ontem, o garoto acreditou. Ele falou, oi, princesa. Aí eu comecei a rir, eu gostei, viado. A música tá no volume legal, hein, né? Olha a conversa desse viado. Tá dando pra ouvir o jogo também? Espero que alguém falhe no jogo, pra você ver se vocês conseguem ouvir direito. Se der... Ah, eu deixo rolando assim. Wayne, meu primo, mandou eu entrar hoje, meia... Abre live meia-noite. Porque ele vai sair meia-noite, o YouTube vai me gancar. Tá, vamos ver se ele vai me gancar mesmo. Meia-noite, vou abrir live. Vamos estar juntos. Ai, ai. Tem um cara aqui. Ola! O maluco tava de classe, certeza. Me deu só um socão na cara. Abre um pouco antes, né? Sim. Vou abrir 11,50. Aqui. Eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui, vou falar que horas que ele vai fechar a live de hoje. Que aí eu entro um pouco antes. Levei só um socão na boca. Beleza, então vamos jogar. Olha o meu cachorrinho novo. Gostou da Rihanna? Fora que minha voz tá falhando, tá ligado? É quando eu vou falar igual uma menina... Peraí. Oi, 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 vini. Boa noite. Boa noite. Alô? Oi, vini. As pessoas, elas não querem falar agora. Acabou. Rompompompompom. Vai ser só o mendão, viado. Que ódio, bicha Sabe quem tava na live ontem comigo? Eu, a Mami e o Maka Eles estavam aqui no Youtube assistindo e conversando comigo e rindo O líder é teu Tá? Não quero líder, não Te vires Fofo, passada Quando eu pegar o outro PC, a qualidade do gráfico vai ficar bem melhor Porque tem que jogar a qualidade no low aí Porque se não, já viu, né? Olha a P40 aqui Tô full já Só um capazinho, acabou É isso, parceiro Ui, não para pra soco não, desgastado Oh, dá esse aqui Tchau 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 Que susto Gente, entenda, mas não tá ruim não Sim, mas Tá um pouco baixo Ai, me tirou 3 Amei, garota Exumindo Cata a mobilidade do pro player 3 horas pra pegar um loot Entrando na mesma casa 6 vezes É isso O que o pro player faz Carregador 3 Não Desgraça Alô, tem alguém aí no chat? Vocês ficam muito tempo sem falar Eu já acho logo que a live caiu Isso, não caiu mesmo Nenhum kit, nenhum capacete E aí, tô jogando, mas tô ouvindo Ah, tá Ok Meu filho, já luteamos tudo que tinha que lutear nesse lugar Tem mais nada Tem uma P40 aqui, ó Se quiser Só uma música Só uma música Sabe explicar Deixa acontecer Se entregue Deixa o som de lugar A música É existir A produção O que é Se quiser O que é Sério? Oi, Shingley É a única música que pode tocar aqui, amigo Porque Para não dar strike E essa música não é de hétero não É de balada Gay Eletrônica Entendeu? Essa DJ é DJ LGBT Eletrônica Deixa eu passar Vou passar Meu Deus do céu Oi, Shindley, tudo bem, querido? Que isso? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Deixa o som te levar Deixa o som te levar Deixa o som te levar Onde que tá, Marginal? Tá vazando você, Nenguinho Tudo bom, Shindley? Com você? Tudo ótimo, e você? Também tô bem, graças a Deus Até que você acredita nele Que gay é esse que não sabe o que é de gay? Eu tô comendo, mas tô ouvindo Ah tá, beleza Eu achei que você ouvia com a boca Desculpa, cara Eu falhei nessa Querido, o boy tá pra cá, querido Se você tá querendo matar alguém Eles tão pra cá, ó Pra desse lado aqui Aqui, ó, viu? Olha lá, ali embaixo Nenhum capa Buceta, tu não vai morrer não? Homem do céu Passada, gente O que que foi isso? O cara tem a força de Jó Porra! O otário Ai, ai, ai Três anos pra matar o cara Vocês viram? Muita bala de SMG Engraçado é que ninguém usa uma merda de um gelo, né? Tô com... Mira 4 Agora sim Tentei subir capa Falhei os tiros Fiquei atirando no peito dele Fiquei meia hora atirando no peito dele Vocês viram? Passado Pronto, Shindra Conhece meu rosto Sua fome passou? Se passou, deu bom Vocês tão conseguindo ouvir o jogo? Tipo, tiro, essas coisas? Vocês conseguem ouvir? Eu pulando, dando tiro E aí, bebê? Vai chupar ou vai lamber? Ai, um capa três ali Sai que é meu Eu vi primeiro O cara tava na frente Ele parou Amei Eu queria só um gelinho Nada demais Nada demais De onde que veio esse papoco Acho que eu tô vendo você, hein? O cara tava na frente Nenhum gelo Amei A safe Eu vou jogar com essa XM8 aqui Cara, ele tá muito ruim pra dar tiro, cara Ferrou Final de jogo Olha aqui como é que tá Vou morrer só Mano Que susto Jesus Cristo Meu Deus Fechou do outro lado Ah não Vou virar um kit aqui Fechou muito longe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou nagar o pá. Pá, pá. Fica na posição. Para de quatro e joga. Joga o cabelo. Opa. Bapei resto. Vocês viram, né? Dei três tiros só no cara e matei. A live caiu, gente. Estão quietos. Vou pegar um coverzinho aqui. É 2v2 já. Deixa eu ver se a live caiu. Não. Ué. Desgraçado. Vocês não estão falando mais nada, não? Você está obcecado. É porque é a primeira... Eu nunca fiz live nessa plataforma, né, bicha? Vocês ficam muito tempo quietos. Todo mundo reclama de um negócio de strike. O quê? Que ódio. O cara flanqueou pela direitona. Ah, não. O chat não cai. Passada. O que é isso aqui? Ih? O boyzinho do Tinder falou comigo. Eu já tinha escolhido o contato dele. Acho que ele não ia querer mais nada. Olha a padrãozinha. Ela shinglei. É o quê? Perdeu nada. Não perdeu nada. Deixa quieto. Vamos à exposição. Caladas. Caladas, caladas. Viram nada. Aqui, gente, quem... Que, tipo assim... Eu quase não tenho um número, né, adicionado. Então, tipo, quando um número novo adiciono, eu acho que é a cliente, né, da minha empresa de evental. Aí, quando eu abro... Surpresa. Oi, rapaz. Meu cuzão. Porque, tipo assim, ele tinha tirado o match no Tinder. Mandou só o Rolão. Mandou não, amiga. Ele tinha tirado o match do Tinder. Eu falei, ah, ele não quer mais nada, né? E aí, rapaz. Dá meu cuzão aberto pra você. E aí, rapaz. Kelly, falta muito pra eu upar você, Kelly. Ai, Kelly, não. Chama pra correr, eu sei que não vou parar. Cliente, né? Quietinha. Olha o close, carilho. Você quer close de mulher? Gente, querendo que eu tire a música e fique só a live parada, assim? Sem música? Ou quer deixar esse tut-tut mesmo? Porque não pode botar música... Normal. Porque música normal tem direito autoral e vai ser só o strikezão na cara que eu vou tomar. Pode ficar com a música assim. Schindley. Eu daqui a pouco vou ter que ser a live. Mas 7 e 10 por aí. Aí eu vou abrir live de novo lá pras 11 e pouco, a meia-noite. E aí, eu tô esquematizando. Não sei se hoje vai dar, né? Mas eu acho que hoje vai dar, não sei. Um primo meu, ele vai me dar gank aqui no YouTube. Que ele fecha a meia-noite a live dele pra ir pra outra plataforma. Espera aí. Oi, oi, boa noite. Oi, oi, boa noite. Oi, 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 boa noite. Oi, oi, boa noite. Oi, oi, boa noite. Oi, oi, boa noite. Tudo bom? Ele vai matar todos os caras. Eu tô precisando. Você vai matar todos os caras? A gente tem ganha. Olha, eu tô cansado. Mas você sabe jogar? A gente vai... Pra... Essa... Alô? Você vai lá atrás. Alô? Alô? Alô, Rubem? Oi, desgraçado. Você não tá me ouvindo, não? Tô sim. Agora que eu comecei a balançar. Ah, tá. Achei que não tava me ouvindo. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Eu não aceito menos que isso. É, tem que ganhar. É, tem que ganhar. Eu já tenho um caminho, meu Deus. Aqui tem um... Eu não preciso... É só... Ui. É aí, você? É, tem que ganhar a bola. No ar. 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 Deve ter um cartinho. Deve ter. Cadê o cara, Ruben? Eu tô fazendo eu mato ele, que eu mato ele. Eu tô aqui. Ele chovou. Ele chovou. Ele chovou. O papai tá aqui pra aprender. O papai tá aqui pra aprender. Calado. O papai tá ali pra aprender. Era amizade. Calado, calado. Pra ter amizade comigo tem que jogar bem. O quê, né? É. Que a reforma. Vou matar condomínio. Tô gostando da fama, Zé, hein? Vou matar esse drop aqui, ó. Passada. Estão fora, né? Fora. O carro mais carregado aqui. Vou achar com uma porta. Obrigado por matar por mim. Pra moração. Cor Meter. Por köper que a servid хamãnник é fatigue. Corne muito ex! Corne muito ex! Corne. Corne muito ex! Corne pouco�ço. Tem mais gente aí do lado, tem mais gente aí do lado Tem mais gente aí do lado Ô cara, já é um cara aqui Pode ir me focar, pare Tô aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Bora Tá onde? Tá me trollando? Qual é o seu nome? Que nome bonito, cara. O meu nome é muito feio. Foi você que escolheu o seu nome? Foi você que escolheu o seu nome, Rubens? Ô Rubens. O que foi? Foi você que escolheu o seu nome? Não. Foi quem? Foi você que escolheu o seu nome? Foi você que escolheu o seu nome? O meu nome é uma menina. O cara não tá pra longe. Eu tô se embora. E eu tô com a água boa. Eu tô com a água boa. Eu tô com a água boa. Queimado. Onde já dá? Eu tô com a água boa. Vou usar o kit aqui, parar, né, vou usar o kitinho e vou dropar na comida própria. Então, peraqui, qual é que é, espera? Vem comigo, vem comigo. Vou falar pra tua mãe que você tá matando os outros. Eu não quero, mas eu não vou nem se matar. Quantos anos você tem? Tenho 5 anos. Mentira. Tenho 5 anos. Sério? Tenho 5 anos. Você é muito novo, cara, você não pode jogar Free Fire não. Posso sim. Tua mãe deixa, é? Deixa. É tão 5 anos, quando eu tiver 6 anos eu já vou matar todo mundo com o cara na infelite. Isso! Eperra aqui, boy! Vamos, boy, vamos, boy! O carro não vem! O carro não vem! Vamos, boy, cadê o carro? O carro não vem, mãe, tá em cima da casa. Tem gente ali em cima. Vem comigo, 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 vem comigo. Matou? Matei. Mas tem mais um. Tá atrás da árvore Derrubei um Me derrubou aqui, ó Tá atrás da árvore no 330 Mata ele Ele vai finalizar Meu Deus Ele tá atrás da árvore Mata ele, Rubem 330, Rubem Me levanta Me levanta Poxa, Rubem Calma aí, gente, já volto Poxa, Rubem Calma aí, gente, já volto Poxa 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 Aí Se Deus quiser E vamos crescendo Às pouquinhos Tá bom Muito obrigado A vocês que compareceram E vê se vocês aparecem Mais tarde Lá por mais meia noite Eu acho que eu vou conseguir Abrir a live Tá Beijo pra todo mundo Que fica Se cuidem E até mais tarde Viu